Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo? Bom, viemos para mais uma história no canal, mas hoje a história é brazucas na gringa O que é o brazucas na gringa? São histórias de brasileiros que decidiram sair do Brasil e se aventurar por esse mundão de Deus aí Então a gente está contando as histórias deles, por que eles foram, por que essa decisão Nem todo mundo foi para a gringa porque foi casar, porque conheceu um rapaz e se apaixonou Não, tem pessoas que foram por livre e espontânea vontade Bom, então a gente vai conhecer as mais variadas histórias aqui nesse quadro E hoje eu tenho prazer de trazer para vocês mais uma história vinda de Londres Gente, sério, vocês de Londres são demais Eu sei que eu tenho um público ainda muito grande de Londres Ó, muito amor por vocês Porque eu morei, para quem está chegando no canal agora, eu morei 12 anos em Londres E comecei meu canal no YouTube lá, mostrando o dia a dia na vida de Londres para vocês Tem vídeo aí, 2015, 2014, abre aí na playlist Que vocês vão ver meus dias, dias em Londres Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu joinha Porque o YouTube entende que vocês estão gostando Divulga nosso vídeo para mais pessoas, mais pessoas mandam histórias para a gente Afinal, o mundo gringo, o canal Dani Delandos é feito das histórias de vocês Bom, vamos lá a história de hoje Ai gente, ela já começou enchendo minha bola Dani, sou sua fã desde o tempo que você morava em Londres Aliás, acho que você era um canal referência de Londres quando você morava lá Eu não conseguia pensar em Londres sem pensar em Dani Delandos O mais engraçado é que quando eu te assistia, eu já era maravilhada pela Inglaterra Mas eu não me imaginava morando lá Sim Dani, hoje estou morando aqui em Londres E sempre vou na playlist assistir os vídeos que você estava aqui Mas vou te contar como isso tudo aconteceu Gente, então, como eu falei para vocês, eu tenho vários vídeos em Londres Inclusive, em 2015 eu vloguei um ano da minha vida sem parar Eu vlogava todos os dias, acordava e dormia vlogando para vocês Então, se você tem curiosidade de saber, vai lá nos vídeos antigos Mas vamos ver a história dela Dani, tenho 43 anos, sempre fui dona de casa Me tornei... ah, me formei em pedagogia Mas não exerci a profissão Sou do interior de Minas Gerais Depois que me casei, resolvi dedicar minha vida ao meu marido E aos meus filhos Que iriam vir, mas nunca vieram Descobrimos alguns anos depois de casado Que meu marido, hoje meu ex-marido Ele tinha um problema e ele não poderia me engravidar de maneiras naturais Depois de quase 20 anos de casados Dedicação Meu marido resolveu que ele queria... Que ele não queria mais ficar casado Assim, ó Não estou mais afim de ficar casado Quero minha liberdade Não vou entrar em detalhes Porque isso aqui não é o mundo gringo, ela falou Eu nunca tinha trabalhado na minha vida Sei que me acomodei Então, eu também não tinha dinheiro que fosse meu Ela tinha dinheiro lá do marido Então, o que aconteceu, gente? Ela se formou em pedagogia Se preparou para ser mãe Que acabou, infelizmente, não acontecendo E ela começou a viver em função do marido dela Ela não foi atrás da carreira dela Viveu em função, como ela disse, do marido dela Virou dona de casa Ela gostava disso Eu conversei com ela Ela falou que gostava, tá? Mas que na hora que se separaram Bom, já falei isso para vocês algumas vezes no mundo gringo, né? Na minha separação Eu fiquei com a nossa casa Que bom, né? E ele me deu 30 mil reais Uma indenização pelos meus 20 anos de casado Que eu servi a ele Bom, pelo menos ele te deu alguma coisa Porque tem mulher aqui, minha filha, que saiu sem nada Mas ok, vamos lá Dani, eu me vi sozinha Sem perspectiva de vida Vivi um ano sem saber o que eu queria fazer da minha vida Meus pais não são mal de situação financeira Então, um dia, conversando com eles Eu disse que eu tinha que fazer algo na minha vida E que eu queria muito estudar inglês Ah, esqueci de mencionar Que alguns anos atrás Tirei minha cidadania portuguesa Pela parte do meu pai Então, ela já tinha meio caminho andado aí, né, gente? Decidi, então, que eu iria estudar inglês na Europa Porque ela tinha cidadania portuguesa Então, ela poderia viver na comunidade europeia, né? E, claro, eu iria pra onde? Londres O lugar que eu fiquei apaixonada atrás Vou chorar, gente Através do seu olhar Ai, gente, ó Vocês me matam, sério Eu fico emocionada Porque, às vezes, quando a gente faz um vídeo A gente não sabe aonde esse vídeo vai parar Se um dia esse vídeo vai mudar a vida de alguém Sabe? E eu já recebi tantas formas de carinho aqui Vocês dizendo, né? O quanto eu mudei a vida de vocês Em Londres mesmo Quanto... Nossa, todo mundo que chegava em Londres Ia na loja me ver Então, assim... Todo mundo que chegava Queria assistir meus vídeos, né, gente? Então, é muita emoção, sério Bom, vamos lá É... Ela é do interior de Minas Mas ela, em Belo Horizonte Entrou em contato com algumas agências Que faziam trâmites de intercâmbio, tá? Então, ela conseguiu uma agência dessa Pra ela fazer um curso de inglês Não era bem o intercâmbio que ela queria Mas essa agência mesmo já havia acomodação Já havia escola Visto de estudante Ela não precisaria por ter passaporte português Bom, desembarquei em Londres Há dois anos atrás Tá bom? Então, há dois anos atrás Foi quando ela foi pra Londres A princípio, minha ideia era ficar três meses Estendi para seis meses Aí, fui ao Brasil Conversei com meus pais E falei para eles que eu tinha decidido Que eu iria morar na Inglaterra por um tempo Fechei minha casa A casa lá que o marido deixou, né? É... E vim para Londres Confesso que às vezes a saudade é grande Mas Ah, mas hoje Eu estou vivendo Hoje eu me sinto outra mulher Trabalho num restaurante Meu inglês está bem melhor E já estou fazendo Planos de aplicar para um novo trabalho Apesar de adorar o restaurante Conheço pessoas novas todos os dias, né? Mas ela quer mudar de profissão Ela não fala qual o trabalho aqui Já viajei boa parte da Europa E hoje Né? Com mais de 40 anos Me sinto com 20 A decisão de morar fora Foi o fim do meu casamento Ela disse, né? Ela decidiu morar fora Assim que o casamento dela Depois que terminou Foi por isso que ela decidiu morar fora 20 anos Ah, meu Deus do céu Gente, essa história dela Achei linda a sua história Bom, vamos lá O que eu tenho a dizer a você, né? É... Bom, eu acho o seguinte Eu costumo falar isso para várias mulheres Já falei várias vezes aqui no canal Gente, não deixe sua profissão Não deixe seu trabalho Por casamento nenhum no mundo Por mais que... Olha, um dia eu fiquei muito chocada Assim, que eu vi uma menina Meio que se vanglorizando Que o marido dela Não queria que ela trabalhasse Que o marido dela Queria que ela ficasse em casa Cuidando dos dois filhos Sendo que eu, assim Conheci um pouco da história dela E eu sabia que eles não tinham condições Nenhuma, assim Dele bancar ela em casa Cuidando de dois filhos Que eles iriam passar perto Então, assim, óbvio, né? Muitas vezes não tem com quem deixar a criança Mas existem creches Né? A gente sabe Sei que também não é fácil Mas a gente sabe que existe, sim Né? Meios que a gente possa voltar a trabalhar E engrenar na nossa carreira Porque, gente Imagina vocês Ela que 20 anos Dedicada lá ao marido, né? No interior de Minas Gerais Né? Achou lá que ia ficar o resto da vida casada Tudo Aí um dia o marido dela Virou pra ela e falou assim Ai, não quero mais ficar casado É... Quero ter minha liberdade Você vai falar o quê? Ai, não, 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 não Eu vou continuar casada Porque... Cara, quando não quer Dois não brigam, né? Assim Quando não quer Não existe mais relacionamento Então, o que aconteceu? 20 anos depois Ela acordou, assim, né? E acho que ela pensou assim Meu Deus O que eu fiz na minha vida? Me formei Acabei não exercendo minha profissão Aí, não sei Os motivos dela Ou, de repente, ele não quis Ou ela que não quis Ou, de repente, sei lá Se acomodou em casa Ai, vou viver De dona de casa Acontece Só, gente Que na hora Eu já falei pra vocês Na hora que um casamento desse acaba Sempre a mulher Vou falar no português, claro Que se fode Porque o cara Esse Esse Eu não sei a situação financeira deles, tá? Não sei se o cara tinha um milhão E deu 30 mil pra ela Isso aí eu não posso falar pra vocês Mas esse Ainda Deixou a casa lá Deles pra ela E deu lá 30 mil pra ela E os que Se joga no mundo Não quer saber Nem de pensão de filho Só tem que ficar Mandando justiça E atrás Pra receber 300 reais De pensão Ou Aqueles que Você, às vezes Não tem filho E o cara Não tá nem aí Se você parou De trabalhar por ele Você que se vire agora Você que recomece A sua vida Então, assim Eu já falei Nunca deixe Olha, gente Hoje Eu poderia estar em casa Sentado com a minha bunda No sofá O dia inteiro Se eu quisesse Só gravando vídeo Pra internet É que o YouTube Me dá dinheiro Não O YouTube Não paga minhas contas Não paga Porque minhas contas São altas Entendeu Mas O meu marido Ele que paga as contas De casa Então, assim Só com o dinheirinho Do YouTube Ah, de repente Daria pra eu sobreviver Mas é isso Que eu quero Sobreviver Não Eu quero Se amanhã ou depois Acontecer alguma coisa Eu tenho um dinheiro E outra coisa Eu quero me sentir útil Eu quero que Sabe Eu quero ter meu ambiente De trabalho Eu quero ter os meus amigos De trabalho também Como ele chega em casa Contando dos dele Pera Eu já passei uma vez Uma situação dessa Com meu ex-marido Pai dos meus filhos Mas não era nem culpa dele Foi uma época Que eu tinha acabado De ganhar o Bruninho E eu fiquei sem trabalhar Um tempo E eu lembro do Bruno Chegando em casa Me contando Como tinha sido O dia dele E eu comecei a perceber Que eu não tinha nada Pra contar Porque o meu dia Tinha sido Ficar em casa E olha que eu tinha Uma pessoa que me ajudava Então, assim Aquela época ali Eu não vou botar A culpa nele Mas eu estava Acomodada Eu já poderia Ter voltado a trabalhar O Bruninho já estava Acho que com oito Nove meses Não sei Eu tinha a Michelle Dentro da minha casa Que me ajudava muito Ela morava Praticamente na minha casa Tomando conta De Melino e Bruninho E eu fui Sabe Tipo Ah, não vou voltar agora Não vou voltar Até que um dia Eu juro pra vocês Gente, essa história é verídica Eu me olhei na frente do espelho Eu estava desse tamanho de gorda Tudo bem que eu tinha acabado também Não acabar de ter filho, né? Gente, é nove meses Que eu tinha tido filho Mas eu só ficava em casa Comendo Vendo televisão Cuidando das crianças Melina acho que já estava Até na escolinha Melina entrou no maternal novinha Ficava lá com o Bruninho Tinha a Michelle Pra fazer as coisas em casa Conclusão, gente Eu lembro que um dia Bruno chegou me contando Algumas coisas do trabalho Não sei o que Aquele dia Foi quando caiu minha ficha Eu falei Meu Deus do céu O que eu estou fazendo Da minha vida Peraí Eu vou ficar aqui Em casa Tipo Pra tudo Eu tinha que pedir dinheiro A ele Até se eu quisesse comprar Um Vamos botar aí Coisas de mulher mesmo Um absorvente Um shampoo Eu tinha que ir lá Eu tinha que pedir dinheiro A ele Porque eu não tinha salário Então Eu ia ter que falar Não, deixa aí um dinheiro Pra eu ir na padaria Ou ir no mercado Ou ir não sei aonde E eu nunca Eu não fui criada Pra isso, gente Eu não sou mulher Pra isso, entendeu? Então Mulheres Vejam o exemplo Aqui da nossa amiga Que por sorte Tinha os pais Que tem Condição financeira boa E por sorte Teve um marido Que deixou uma casa Pra ela E 30 mil reais Pra ela Meio lá Recomeçar a vida dela E muitas aí Que não tem isso E eu Que não tinha pai Nem mãe Né? A minha história Na época Minha mãe Acho que minha mãe Ainda tava viva Minha mãe faleceu Logo depois Com certeza Porque a Bruninha Era novinha Quando minha mãe faleceu Então assim Mas eu já não tinha pai Pra contar Depois eu já não tinha mãe Então era eu E eu E eu no mundo E meus filhos Dependendo de mim E eu podia ficar em casa Com o braço cruzado Esperando O milagre Cair do céu pra mim Não podia, gente Porque não cai Então Vamos se inspirar Na história da nossa amiga Nunca é tarde Ela sim Ficou lá 20 anos Com a barriga no fogão Mas hoje ela tá lá Vivendo a vida dela Correndo atrás Do que é dela Entendeu? Eu também Fiquei lá Parada Não fiquei tanto tempo Mas também Um dia Caiu minha ficha Eu achei que não Que não era aquilo E muito cuidado Hoje Muitas mulheres Que talvez Que talvez hoje Estão bem E que o homem Fala Não meu amor Não precisa trabalhar Porque eu sustento a casa Eu sou a rimo de família Né Quero que você fique em casa Cuidando das crianças Ótimo Ótimo Mas qual Qual Como é que se fala Qual Ai Esqueci a palavra Adoro Quando soam minhas palavras Pra mim No meio do vídeo Qual segurança Você tem Que se um dia Esse casamento acabar Você não vai sair Com uma mão na frente Outra atrás Hoje em dia Tem aí Contrato pré-anupcial Rico faz Contrato pré-anupcial Né Se me trair Eu quero um milhão Se o casamento terminar Em um ano Eu ganho Não sei quanto Se acabar em dez anos Eu ganho Não sei quanto Rico tem isso Mas e nós Pobres mortais Aí Entendeu Que que a gente tem Que segurança A gente tem Né Porque até pra filho Os homens Já não tão querendo Dar nem a pensão Que é de direito Da criança Eles arrumam Tanta estratégia Pra pagar Menos e menos E menos de pensão Quem dirá Pra quem não tem filho Né Que que Como é que vai ser Não tem lei Eu acho que hoje Na justiça Se você não tiver filho Eu não sei se tem lei Pra isso Mas antigamente Acho que até tinha Né Eles mariam Tinha que dar pensão Pra eles mulheres Acho que nem isso Tem mais Então é complicado Né Então minhas filhas Ó Parabéns a você Minha amiga Ó Que resolveu arregaçar As manguinhas Depois de 20 anos E para quem não arregaçou Ainda Fica aí Tristes relatos Aí Tá bom Que vocês Pensem direitinho Arregaçam As suas manguinhas Não parem de trabalhar Não deixem de ganhar Seu próprio dinheiro Já falei aqui Quando você tem Seu dinheiro Você tem a chance De decidir O que você quer Pra sua vida Se seu casamento Não tá bom Agora quando você Tá dependendo dos outros Minha filha Ih Tem coisa pior Que depender dos outros Tem coisa Pior Não é só de marido não De alguém Depender dos outros Eu já engoli sapo Do tamanho De um gorila Entendeu De trabalho Eu tô falando Não é nem de marido não De trabalho Onde eu trabalhava Porque É Eu não queria perder Aquele emprego Que era o único dinheiro Que eu tinha E eu também Não tinha Tipo Como é que fala Tava sem qualificação Pra outros tipos De trabalho Então era Cada coisa Que a gente engolia Agora imagina Tem gente que engole Isso dentro de casa Tem gente que tem Que engolir Esses que encontram Dentro de casa E ficar quieta Porque as vezes Tá precisando As vezes Tá num casamento Que você tem um filho De um casamento anterior Mas querendo ou não É seu marido Que te ajuda É seu marido atual Porque o pai Da criança mesmo Quer nem saber Então temos Vários motivos Tá bom Se você gostou Desse quadro Mande você Também Sua história Falei mais Que o Homem da Cobra Nesse vídeo Mas é porque A história não era Tão grande Então aproveito Pra falar com vocês Tá bom Um super beijo Fiquem com Deus Joinha Se você gostou Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Bota lá nos grupos Pra todo mundo ver E até o próximo Tchau 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 Tchau